A descida é muito íngreme. Meu senhora dizia isso, que nem a Glória Maria ela faz. Os meninos, agora eu tô no outro pato cisco, aqui em cima. Vou pegar a mão queira, Deus me derrubar. Quase que nem acha ruim, olha. Isso aqui tudo é a cara da minha avó. Mas a avó nunca ferrei esse caso na máxima, mesmo assim tem a cara, sabe? Cariê!